Já vinha com o Diz Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza Já vinha com o Diz Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza A Katie receiver O queste processo A Katie behaviour A Katie viения rato A mental A mental A mental